Há muitas coisas incríveis e inacreditáveis acontecendo no mundo animal, e graças à tecnologia temos a chance de ver algumas delas. Podemos descobrir como ursos inteligentes imploram por comida de turistas, ver macacos faz tudo e até descobrir quais animais podem se tornar atletas profissionais. Nesse episódio eu vou mostrar esses e outros momentos geniais de animais que foram filmados. Vale a pena conferir! Urso e comida Todo mundo adora comida, mas às vezes não temos vontade de cozinhar ou ir ao mercado para fazer compras. Além disso, às vezes nem queremos levantar do sofá para ir à geladeira. É o mesmo no mundo animal, e esse urso inteligente é a prova perfeita disso. Ele levanta-se nas patas traseiras e começa a pedir pão aos turistas que estão passando. Eles não puderam resistir e compartilharam a guloseima com o urso. Esse urso tornou-se uma celebridade local nos Estados Unidos, onde vive. Muitas vezes pede comida aos turistas, e os turistas, sabendo sobre a superestrela, sempre compartilham comida com ele. O urso quase sempre acena com a pata para os turistas, pedindo. É fofura demais. Os ursos na Coreia do Sul têm um momento um pouco mais difícil. Essas criaturas em particular de Everland Park raramente recebem guloseimas por nada. Eles têm que ganhar sua comida primeiro. Mas esse urso inteligente descobriu como conseguir comida de graça de vez em quando. Quando um ônibus com turistas passa por perto, o urso fica de pé nas patas traseiras e se exibe a todo vapor. Às vezes pode até andar ao lado de um ônibus que passa. E todas as táticas funcionam. Os turistas não resistem a esse ursinho pedinte. E esse urso gosta mais de carros do que de comida. Parece que ele conhece muito bem os carros. Veja como ele caminha até a Mercedes e abre a porta com confiança. Essa ação bem-sucedida do urso inteligente realmente impressionou o público. As pessoas começaram a gritar e admirar o animal. Ele ainda foi pego de surpresa e se afastou do carro. E aí ele fugiu. Me parece que o ursinho motorista ficou um pouco envergonhado com tanta atenção. Alimentando Vamos às outras criaturas não menos inteligentes. Os macacos. Eles são alguns dos animais mais inteligentes do mundo. Os macacos são capazes de muitas coisas, como alimentar outros animais. E isso é exatamente o que está acontecendo nessa filmagem. Vemos um chimpanzé dando uma maçã a uma tartaruga. O macaco dá uma mordida na maçã e a entrega ao réptil. Ele repete essa ação várias vezes. Curiosamente, o vídeo mostra que há outro macaco por perto. Mas o herói do vídeo compartilha a maçã com a tartaruga, e não com seu congênere. E eu me pergunto, por quê? Enquanto esse macaco estava alimentando a tartaruga, outro macaco estava dominando a carpintaria. Veja como o primata maneja habilmente a serra. As imagens foram feitas pela BBC. Para as filmagens do novo episódio, o orangotango feminino recebeu uma serra e imediatamente começou a trabalhar com ela. O animal fez isso com confiança, com o posicionamento correto das mãos e até soprando a serragem, como um verdadeiro mestre. Mais tarde, a equipe dificultou a tarefa colocando um orangotango robô ao lado do macaco, que também meio que serrava outro tronco. Com a ajuda de um controle remoto, a equipe controlava as ações do robô espião. Seu rosto refletia diferentes emoções. O orangotango fêmea, notando um competidor, continuou serrando o tronco, olhando constantemente para o vizinho e comparando o resultado. A competição só terminou quando o orangotango de verdade se cansou. Ele bocejou e tirou um pequeno cochilo. Esse macaco parece gostar muito de seu lugar. Se não, por que começaria a serrar e melhorar algo em sua casa, certo? Esse primata, por outro lado, não gosta de seu recinto. Tanto que tenta fazer uma fuga ousada. Imagens de 2019 no zoológico de Zhengzhou, na China, mostram um macaco prego pegando uma pedra e tentando quebrar o vidro com um lado pontiagudo. Surpreendentemente, o vidro rachou depois de apenas alguns golpes. A liberdade estava muito perto, mas por algum motivo o macaco decidiu não terminar o serviço e saiu dali. Ou ele estava com medo, ou só queria verificar a resistência do vidro. Ou talvez ele apenas tenha preparado o terreno para uma fuga de verdade. O que você acha? Toalha! Os macacos sempre nos surpreendem com sua genialidade. A filmagem a seguir é mais uma prova da incrível inteligência dos primatas, pois vemos um orangotango lutando contra o calor. Isso mesmo, ele se limpa com uma toalha. E suas ações são muito lógicas, porque antes de se limpar, ele mergulha a toalha na água e depois a torce. É muito impressionante. No entanto, seu congênere aparentemente ainda não dominou a técnica. Ele enfrenta o calor com um método mais simples, matando gradualmente sua sede. Não são apenas macacos e ursos que podem ser chamados de animais inteligentes que demonstram momentos geniais. Existem outros indivíduos inteligentes no mundo animal. Fique ligado para ver cães atletas, gatos ladrões que vão te surpreender e até um corvo defendendo a natureza. Vôlei! O lockdown que pegou todo mundo de surpresa há dois anos mudou muita coisa. As pessoas tiveram que ficar em casa e os cães tiveram que aprender a jogar vôlei. Bem, pelo menos um cachorro aprendeu. Mathias Bramstein, atleta norueguês de vôlei de praia, ensinou seu cão o seu esporte em poucas semanas. O motivo era simples. O parceiro de Mathias estava em quarentena, então o cara teve que procurar um novo parceiro com urgência. E o cachorro lidou com um novo papel muito bem. Como você pode ver, ele lidou com a bola em um nível muito profissional. Esse cachorro, por outro lado, estava claramente brincando com uma bola por muito tempo, tanto que caiu quase no meio da piscina. Esse cão não sabia nadar ou não gostava de nadar, por isso surgiu com uma solução engenhosa para o problema. Ele puxou uma prancha flutuante, ficou em cima dela, com cuidado ele alcançou a bola, pegou e saiu de lá. Claro que ele não saiu da água completamente seco, mas era melhor do que ficar completamente encharcado tentando pegar a bola, não? Lava-jato Acontece que não são só os carros que vão até o lava-jato, mas os animais também. Pelo menos é isso que uma cadela chamada Linda faz. Linda vai regularmente ao lava-jato para arrumar sua pele. Bem, ou Linda faz isso por diversão. Ela obviamente gosta das escovas grandes. De qualquer forma, ela se acostumou com isso há muito tempo. As pessoas do lava-jato conhecem Linda e não correm ela de lá. E por que fariam isso? Afinal, segundo os donos do lava-jato, ela obedece às regras de segurança e não fica embaixo das rodas dos carros. Contra o lixo Infelizmente, o problema do lixo é um dos principais problemas do mundo moderno. Muitas pessoas jogam lixo sem pensar nas consequências e, como resultado, as cidades gradualmente se tornam poluídas. Felizmente, elas estão sendo gradualmente limpas por ambientalistas, voluntários e... corvos. Há alguns anos, um indiano filmou um exemplo incrível do comportamento humano de um animal nas ruas de sua cidade natal. Um corvo encontrou uma garrafa de plástico, pegou-a e jogou-a em uma lata de lixo. Infelizmente, o corvo até escolheu a lixeira certa para ela, que foi projetada especificamente para resíduos plásticos. Se todo mundo fosse como ele, a questão do lixo não seria mais um problema. Sede Existem vídeos na internet que mostram como os gatos são inteligentes. Outro membro da família felina demonstrou claramente como lida com a falta de sua tigela de água. Ele não precisa de uma ou de um dono para botar água para ele, porque ele consegue beber diretamente do refrigerador do escritório. Ele sabe exatamente como o cooler funciona e sabe como usá-lo. Esse gatinho esperto nunca vai morrer de sede. Enquanto alguns gatos lidam sozinhos com sua sede, outros estão tentando não morrer de fome. E o que fazer se não há ninguém para caçar e as pessoas não dão comida à toa? Eles não têm escolha a não ser roubar. Os dois ladrões trabalham de acordo com um esquema bem conhecido. Um vigia e o outro rouba. Uma vez que a guloseima é recebida, os criminosos saem da loja. Deu certo. Limpando O aspirador de pó é uma grande invenção que mudou a vida de muita gente. No entanto, nem todo mundo gosta de aspiradores de pó. Esse porquinho de estimação, por exemplo, claramente não está feliz com um estranho zumbido. Então ele caminha para trás dele e tira o fio da tomada. Não está claro se o porco não gosta do barulho ou do fato de o aspirador de pó limpar seu habitat. De qualquer forma, o animal foi inteligente o suficiente para resolver o problema por conta própria. Carrossel Bom, as cabras são muito mais inteligentes do que você imagina. E essa filmagem prova. Vemos uma cabra bebê pulando em uma bobina. E então sua cabra mãe começa a girá-la. Bastam apenas alguns segundos para a bobina se transformar em um verdadeiro carrossel. Divertidíssimo! E não é à toa que dizem que toda mãe sabe como animar seu filho. A mamãe cabra sabe isso também. Isso é tudo, pessoal. Qual o momento desse episódio mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!